Quatro meses. Esse seria o prazo máximo para um paciente permanecer na fila de atendimento pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Um projeto em discussão aqui na casa prevê que o tempo de espera para atendimento e encaminhamento ao SUS não ultrapasse esses 120 dias. E não é só isso. Nos casos em que o Estado não conseguir atender, ele deverá recorrer aos serviços da iniciativa privada.